Você já ouviu falar de esporão, esporos nos ossos, isso pode acontecer em vários lugares do seu corpo, em várias partes do nosso osso. Osteoartrite também é depósito de cálcio. Tártaro nos dentes também, depósito de cálcio, onde você não queria. Depósito de cálcio nas artérias, depósito de cálcio no cérebro, isso, depósito de cálcio na glândula pineal, depósito de cálcio nas suas articulações, depósito de cálcio nos seus olhos, catarata, depósito de cálcio nos tecidos mamários, depósito de cálcio na pele. É, tem muita gente que parece que tá envelhecendo muito rápido, mas é porque o cálcio não tem onde ir, daí ele vai também pra pele. E o que falar de depósito de cálcio também nos nervos, causando problemas nervosos? Tudo isso porque o cálcio que você ingere, ele não tá indo pro lugar certo. E pode acontecer também que você tenha um problema nas paratireoides. Você conhece a tireoide, mas na glândula tireoide, atrás dela tem mais quatro glândulas, que são chamadas de paratireoides. Essas glândulas que estão bem aqui atrás da tireoide, elas são responsáveis por controlar o cálcio no seu sangue. liberação, né, e ela libera e ao mesmo tempo ela segura. Ou seja, a regulagem, o balanço, a homeostase é feito por essas glândulas. E pode ser que tá tendo algum problema com essas glândulas. Pode ser que tá tendo algum problema também com o seu nível de vitamina D. Vitamina D, em deficiência, vai causar esse tipo de problema. Porque o cálcio, ele não vai ser bem absorvido pelo osso, e daí ele vai ficar vagando. E você sabe que não é só a vitamina D, você sabe também que tem a vitamina K2, que tem que tá junto aí pra tudo ser completo. Na verdade, é uma composição bem bacana, que faz parte uma da outra. Ou seja, essa é uma coisa holística. Não adianta você tomar só cálcio. Holístico significa por completo. Existe uma interação entre, por exemplo, aqui as vitaminas e os minerais, que deve ser essa interação de cooperação entre elas pra promover a saúde. Pra esses nutrientes tá no lugar certo. Agora, existe uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo, que são os biofilmes. O que é isso, biofilme? Biofilme é uma estratégia que os micróbios que estão no nosso corpo, eles usam pra esconder, pra se camuflar. Pensa lá naquele casulo do lagarto, da borboleta. Pensa lá que aquele casulo é o esconderijo dos intrusos do nosso corpo, principalmente bactérias. Sabe aquele problema de resistência a antibiótico que a gente tem? O antibiótico não faz muito efeito? Então, na maioria das vezes são os biofilmes. As bactérias, elas usam essa estratégia pra camuflar, pra esconder. Elas estão escondendo do radar. Elas estão escondendo do seu sistema imunológico. E como é que elas fazem isso? Elas usam cálcio. Esse depósito de cálcio como se fosse uma cobertura ao redor de toda aquela comunidade de bactéria pra elas não morrerem. Todo ser vivo, ele não quer morrer. Ele quer sobreviver. Ele vai se defender. Ele tenta se defender ao máximo pra ele manter a sua vida. A bactéria é uma vida. E ela quer se proteger. Está dentro de você, te causando mal. Mas ela quer se proteger. Então, esses biofilmes, eles são encapsulamentos que esses micróbios, que esses bichinhos pequenininhos usam, pra esconder dos tratamentos que você está usando. E isso utiliza o cálcio. Ou seja, é um cálcio que está lá no lugar onde ele não deveria estar. Inclusive, está escondendo uma bactéria que está te fazendo mal. Esse problema com cálcio, ele acontece com muitas pessoas. Como eu já disse pra vocês. Pode ser no olho, pode ser nas artérias, pode ser nas articulações. E aí vai causar um monte de incômodo. Pode ser deficiência de vitamina D3, pode ser deficiência de vitamina K2, pode ser deficiência de fósforo, pode ser deficiência de vitamina A, pode ser deficiência de magnésio. São muitos, digamos que são muitas as causas de deficiência, principalmente de vitaminas e minerais, que pode causar esses depósitos de cálcio em várias partes do seu corpo. A vitamina K2 é uma das vitaminas mais importantes pra isso. Tanto é que quem ingere vitamina K2 todo dia, ela é uma pessoa mais jovem, é uma pessoa mais bonita, ela tem uns dentes mais bem formados, por quê? Porque esses depósitos de cálcio, ele não acontece em uma pessoa que utiliza a vitamina K2 todo dia, ou seja, ela tem uma ingestão bacana de vitamina K2. Se a vitamina K2, ela retira o cálcio de onde ele está e bota ele no lugar que ele deveria estar, que é o osso, aí se você tem depósito de cálcio na sua pele, a vitamina K2 tirando esse excesso de cálcio que não deveria estar lá e levando ele para o lugar certo, você vai melhorar a sua pele. E aí você vai melhorar muita coisa. E onde é que eu vou conseguir todos esses nutrientes fazendo uma boa alimentação? Eu tenho vídeos aqui falando sobre isso, sobre a vitamina K2 e sobre outras, que vai ajudar você a melhorar essas condições. A vitamina K2 você encontra no natô, você encontra em queijos envelhecidos, você encontra no fígado do boi, por exemplo, você encontra na manteiga de leite, você encontra no ovo. Só que as quantidades são quantidades muito baixas. Mas é melhor você usar esses alimentos para obter K2 do que não usar nenhum. Os órgãos dos animais são os mais ricos de K2, mas ninguém come órgãos de animais mais, né? O natô é o que está em primeira linha. E, sinceramente, hoje o que é mais fácil é você suplementar. E o modo mais simples de você suplementar para você obter maiores resultados é sublingual, tá? Aquele comprimidinho que você coloca na boca e ele dissolve e é absorvido aqui debaixo da sua língua. Hoje a gente chama de oral dispersível, comprimidos oral dispersíveis. Ou seja, ele se desmonta na sua boca e é absorvido aqui mesmo. Essa é a forma mais, digamos que, a melhor forma para absorção. Se você quiser aprender tudo isso que eu falei aqui, muito mais, são dois anos de curso, é só você fazer o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. 24 meses de curso, tá? Terapias complementares alternativas. Curso de naturopatia. No final dos dois anos de curso, você recebe o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Isso é interessante porque o certificado, ele tem a chancela do MEC. Toda universidade que lança certificado, mesmo sendo como forma de extensão acadêmica, essa faculdade, ela está cadastrada no MEC. Então é uma coisa interessante, tá? Outra coisa, as aulas são online, você não precisa sair da sua casa. E as aulas também são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Esse vídeo meu é gravado, você pode estar assistindo ele daqui a um ano, não sei. Mas as aulas não, as aulas do curso são ao vivo. O momento que você está assistindo é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é bom para a interação entre professor e aluno. Outra coisa é que você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A naturopatia é uma profissão que está no cadastro brasileiro das ocupações. Você vai trabalhar com métodos naturais. Você vai aprender mais de 20 disciplinas, relacionadas aos tratamentos naturais, às terapias complementares, alternativas, que inclusive já foi reconhecido mundo afora e está até mesmo dentro do SUS. Não perca tempo. Você não precisa ter curso superior para fazer esse curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. Ou você acessa www.industriadasaudebrasil.com.br, tá bom?